Moça! Janie! 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 Oh, meu Deus! Aparentemente estão presos. Janie, você está bem? Janie! Janie, você está bem? Como você ficou presa aí? Eu tenho um piercing. Eu não entendo como foi que prendeu. Atrás das amidas. Como é que você sabe disso? Desespero. Janie, eu vou te puxar bem devagarzinho. Não, não. Só uma puxadinha. Devagar. E isso assim... Espera, espera! Moça, estamos com a ambulância lá fora. É a sala de cirurgia preparada. Nós precisamos ir. Mamãe, 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 mamãe. Espera, espera, espera! O quê? Ela podia cantar. Canta, Janie, que cantando vai relaxar a mochulatura da garota, tá? Relaxa. Não faça. Quando você quiser se sentar. Relaxa. Não faça. Quando você quiser se sentar. Não, não. Eu tô ficando necessitada de novo. Essa música não está boa. Essa música não está boa. Calma, calma, calma. É... 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 O que é o que é o que é o que é? O que foi?